ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Condutor embriagado que causou incêndio em posto de gasolina é liberado depois de pagar fiança. Polícia prende quadrilha que usava oficina para desmanchar veículos roubados na capital. O pedreiro é assassinado pelo sobrinho na Zona Leste depois de uma briga por herança familiar. Mãe denuncia amigo por estuprar a filha dela de 7 anos em festa de confraternização na Zona Sul. Lixo acumulado na Marina do Davi preocupa quem usa lanchas e barcos de turismo no Tarumã. E ainda como o artesanato tem ajudado quem perdeu o emprego a driblar a crise e conseguir uma renda. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. O condutor que causou incêndio em um posto de gasolina na madrugada de hoje estava bêbado. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. Foi durante a madrugada. O morador de um condomínio filmou o momento em que parte do posto pegou fogo. O posto de combustíveis fica na esquina da Maceió com a Salvador, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Uma das ilhas pegou fogo depois de ser atingida por uma picape que era conduzida pelo personal trainer Leandro Vasco de Souza. A bomba de abastecimento, um cofre, um computador, além de parte do forro do posto foram destruídos. E chegando ao local, o Leandro, que é o nosso flagranteado, ele estava fora do veículo e confirmou que era ele que estava conduzindo o veículo e que veio a colidir com a bomba de gasolina. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para controlar o incêndio. Apesar do susto, apenas o motorista do veículo ficou ferido. O posto permaneceu fechado durante todo o dia de hoje. A operação dos funcionários foi para substituir a ilha que pegou fogo. Já o motorista, que causou o incêndio, foi detido por uma viatura da PM e levado até uma delegacia da capital para prestar depoimento sobre o caso. Ele, durante a conversa com os policiais, ele confirmou que teria ingerido bebida alcoólica e após os bombeiros apagarem o incêndio, eles foram conduzidos para o Detran. No Detran ele fez o teste de alcoolemia, onde foi constatado que ele estava com 0,7 miligramas por litro de álcool no sangue. Leandro foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, mas pagou fiança de 3 mil reais e vai responder pelo crime em liberdade. A picape teve perda total e foi levada para o pátio do 12º Jeep. E três pessoas foram presas, acusadas de fazer parte de uma quadrilha de desmanche de veículos. Dois dos suspeitos conseguiram fugir. Entre eles, o líder do bando foi no Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Uma denúncia anônima trouxe a polícia até esta oficina. No local, três carros e peças e mais peças de outros veículos que seriam vendidas. Nós chegamos aqui e identificamos de imediato três veículos sendo adulterados. Eles estão com chassis adulterados, eles são furtados ou roubados. Tem várias placas de veículos até que já entraram e já saíram. Aqui para dentro encontramos uma grande quantidade de material, bancos, bancos guianteiros, bancos traseiros, faróis, lanternas, caixa de marcha, motores, motores inteiros ainda. Tem dois aqui, tem mais lá atrás. A polícia acredita também que os bandidos adulteravam o chassi dos veículos e depois vendiam os carros com documentos falsificados. Placas frias foram apreendidas. Marcelo de Souza e Cristóvão Cruz faziam parte do bando. Marcela Aguiar era quem negociava a venda dos carros roubados. Segundo a polícia, o líder da quadrilha, Jorge Erisson, o Black e outro comparsa conseguiram fugir. Quem chefia mesmo isso aqui é o Black. Essas pessoas que estavam aqui auxiliando na adulteração orientadas por ele. Durante a ação, este carro foi apreendido em outra oficina. Ele foi pintado há pouco tempo e estava quase pronto para ser vendido. A polícia ainda não sabe quantos veículos foram roubados. A investigação continua. E uma disputa por herança familiar terminou em morte no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O sobrinho matou o tio, um pedreiro. O crime chamou a atenção da vizinhança. Foi nesta casa que Alessandro Souza, de 39 anos, acabou assassinado pelo sobrinho. Segundo a polícia, foi depois de uma discussão. A mãe desse rapaz que faleceu aí, morreu recentemente, tem uma discussão a respeito de cartão, de benefícios, a respeito do que ficou. Então eles se desentenderam. E como ele estava, parece, com uma faca na mão, eu acho que alguém se sentiu ameaçado e o atirador atirou nele. A mãe da vítima morreu dias antes e não chegou a deixar inventário da herança. Um terreno era o motivo da disputa familiar. A polícia procurava pelo sobrinho até o fim da manhã. O corpo do pedreiro foi levado para o Instituto Médico Legal. A seguir, mãe denuncia amigo por abusar da filha dela, de apenas 7 anos. E ainda mesmo com reforço no policiamento, clientes que vão ao centro de Manaus reclamam da falta de segurança. Daqui a pouco. Ainda mesmo com reforço no policiamento, clientes que vão ao centro de Manaus reclamam da falta de segurança. Ainda mesmo com reforço no policiamento, clientes que vão ao centro de Manaus reclamam da falta de segurança.